Fala rapaziada, Theo Santana, DestinoChina.com Mais um vídeo, então, aí falando sobre a China Hoje eu gostaria de falar sobre um tópico bem interessante Que é a questão do mercado de Yu Muita gente conhece o mercado de Yu, se não conhece vou falar um pouco sobre ele Mas é isso, antes de eu começar a falar Não se esqueçam de se inscrever no canal ali Vou ficar bem feliz, tá todas as comunidades ali embaixo É isso, vamos começar a falar um pouco de Yu Então, esse grande mercado que fica numa cidade Na verdade, Yu é o nome de uma cidade que fica a duas horas de Xangai, de trem-bala E é onde encontra o maior mercado do mundo Tá, Theo, como assim o maior mercado do mundo? Exatamente é onde eles têm um mercado que se você ficar andando dentro Você consegue ficar dias ali, porque é realmente gigantesco, né Mas, como é que eu faço pra comprar? Eu já fiz alguns vídeos falando sobre o mercado de Yu Você tem que ter uma empresa trade no qual você vai, seleciona os produtos, fazem o pagamento E eles cuidam do processo de exportação Simples, rápido e prático Mas o foco agora é que em 2020 aconteceu essa questão aí que vocês sabem que é do vírus E o que está acontecendo é que a China fechou a fronteira e ninguém está mais podendo ir pra China Porém, no passado, a grande maioria dos brasileiros, eles iam pro mercado de Yu Pra fazer toda a parte de seleção de produtos, escolha de cor, modelo e tudo mais Então, brasileiros iam o ano inteiro, principalmente quem trabalha com produtos de 99, pra lá, pra verificar Mas, infelizmente, agora não está mais dando de fazer isso Por quê? Por causa que a China fechou as fronteiras e ninguém consegue entrar mais se você não tiver uma autorização específica, né Não é se você tiver parente ou tiver alguma coisa, tem que ter uma justificativa importante pra eles aceitarem você entrar dentro do país No caso disso, aconteceu que Yu está ficando cada vez mais morto Existe o site onde você pode fazer todas as escolhas dos produtos Eles até tentam organizar de certa forma Mas não é a mesma coisa face to face, né Que é tipo rosto a rosto ali, encostando o produto, verificando, tocando o produto Então, Yu está tendo esse problema de ir lá Mas o que as pessoas estão fazendo agora são essas viagens remotas O que seria isso? Eles mandam um brasileiro ou um chinês pra ir lá dentro E o rapaz fica com a câmera e tenta mostrar os produtos pro cliente, né Ou seja, quantos produtos desse, quantos daquele E a gente já tem um amigo nosso que faz isso O nome dele é Charles E ele pode estar atendendo se vocês tiverem essa demanda Pra ir dentro do mercado e fazer toda a parte de escolhas de produto, né Mas é isso, então Existe essa possibilidade, a gente conhece quem faz isso Então basta entrar em contato com a gente Mas o mercado de Yu, na verdade, é isso A gente não sabe quando que a China vai abrir Quando que as portas vão voltar a funcionar Quando as coisas vão voltar a funcionar normal como era antes Porque o mercado está lá, está parado Chinês normalmente não vai tanto no mercado de Yu A grande maioria das pessoas que vão lá são estrangeiros Porque o mercado de Yu é mais focado pra parte de exportação Pra quem tira o mercado da China, né Chineses normalmente não vão lá pra fazer compra É bem difícil, assim Tanto que se você for no mercado de Yu, você já foi Você conhece e sabe que a grande maioria dos clientes Que estão dentro do mercado são árabes São africanos São brasileiros São gente do mundo inteiro Então é uma cidade com diversas etnias, assim Que você chega e fala Cara, tem pessoas andando com roupas diferentes Cheiro, gosto, restaurante Cara, é bem interessante a cidade Mas infelizmente agora quem está conseguindo aproveitar de Yu É só quem está dentro da China Quem está fora não vai conseguir E a única opção mesmo É fazer esses live stream Ou seja, no qual a pessoa vai fazendo vídeo Vai mostrando os produtos e acompanhando com o cliente E ele vai fazendo pedidos e anotações A única desvantagem disso é que você não pode encostar no produto, né Ou seja, diferente do passado que você pegava um avião Chegava até Xangai O pessoal já buscava vocês dentro do aeroporto E levava vocês direto pro Yu Colocava lá dentro de um hotel Fazia as escolhas dos produtos e tudo mais Mas agora, infelizmente Não está mais dando pra fazer isso E tem que aceitar Até quando normalmente Eles vão começar a abrir a fronteira de novo aí, né Mas é isso É um mercado interessante Vale a pena Se vocês estiverem realmente pensando em comprar em Yu Se a ideia de vocês continuam essa ainda Não esqueça que a gente consegue oferecer esse serviço Onde a gente pode ir lá direto Fazer todos esses live stream Pra vocês aí direto no Brasil, né Esse vídeo foi gerado Porque um rapaz aqui Que se chama Vou até olhar O nome certinho Chama MMS Shop E ele perguntou se tem como fazer de forma remota ou virtual A resposta é sim E eu acho que é a única opção agora No momento Pra quem realmente está querendo Continuar comprando de Yu E não tem uma outra opção Além de fazer essas compras remotas Onde a pessoa vai lá e faz escolha de produto, né Mas é isso O mercado de Yu está aí Vamos aguardar quando vai voltar tudo normal Tinha pessoas que normalmente aí no passado Faziam feira de cantão e feira de Yu No final de semana O pessoal vinha pra China Ficava os cinco dias na feira de cantão Pegava no final de semana Ia pra Yu Ficava dois dias escolhendo produto E depois na segunda-feira ia embora Chegava domingo Ficava de segunda À quinta ou sexta Em Guangzhou Na feira de cantão Ia pro mercado de Yu Ficava dois dias escolhendo os produtos E depois fazia Ia embora pro Brasil Mas é isso Vamos ver Tô com saudade aí De receber brasileiros aqui na China Era uma coisa que eu fiz por muito tempo E gostava muito Porque é uma troca de experiência muito grande Você acaba aprendendo Como anda o mercado brasileiro E também você acaba ensinando Bastante conhecimento que você adquire Aqui dentro do país Mas é isso Vamos aguardar aí Logo logo vai tá tudo aí Vai tá tudo certo Espero que desenvolva essa vacina logo Porque já não dá mais pra ficar Entrando no supermercado de máscara Não podendo cumprimentar os outros E tendo seguir regras aí Que são essas regras chatas Mas tem que ser seguida Pra não acabar transmitindo Esse vírus pra uma outra pessoa Mas é isso A gente segue em frente Espero que tenham gostado Precisando de serviço IWU remoto Entre em contato com a gente Que eu vou continuar fazendo Mais e mais vídeos Pra vocês O cara passou rápido Valeu rapaziada Fiquem com Deus Se cuidem Até mais Um abraço Fui Tchau 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 Tchau